Vamos falar agora também sobre investimentos na área do transporte, transporte aéreo inclusive, que é algo que vem sendo discutido durante há muito tempo aqui em Franca e realmente a expectativa é que o aeroporto realmente seja utilizado com voos comerciais e também para outras finalidades. E já há inclusive uma informação importante de que os voos podem ser retomados já a partir de novembro deste ano. O Celso Kinder atualiza todos os detalhes ao vivo às 7 horas e 9 minutos. Pois não, Kim? Vamos lá, Franca está prestes a receber voos comerciais regulares no aeroporto. Olha só, para tratar desses e outros assuntos, o prefeito Alexandre Ferreira recebeu nesta semana em seu gabinete um grupo de dirigentes da empresa Voo SP. Nova concessionária do aeroporto de Franca, Tenente Lundi Pressoto, com quem tratou também de algumas intervenções conjuntas, visando a melhorar a estrutura nas imediações, com a construção de equipamentos de lazer e oferecer uma logística com galpões, barracões, para o armazenamento de produtos diversos, sejam das indústrias locais ou da região. Estiveram com ele o diretor-presidente da rede Voo SP, Coronel Marcel Gomes, o coordenador regional, Gilberto Lago, responsável pelas unidades das cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos, e o coordenador local, Ícaro Marto. Todos os esforços estão sendo feitos para que a retomada dos voos comerciais na cidade seja concretizada até o mês de novembro, em operação conjunta com a empresa Gol, Samuel Sintra. Pois é, importante isso, né, para que a cidade também tenha não só os investimentos, né, as reformas que acontecem no aeroporto, mas que ele realmente ofereça o transporte aéreo, a cidade carece disso e também, principalmente, é uma oportunidade para o desenvolvimento de negócios aqui na cidade. Sete, vamos torcer e vamos continuar acompanhando também essa informação, claro que, em caso de novidade, nós estaremos trazendo para você aqui que nos acompanha no dia a dia do JR23.